Olá pessoal, vamos falar de reforma administrativa 2020. Farei aqui menos de 10 minutos direto ao ponto das notícias principais sobre essa reforma que deixou todo mundo louco. Vamos lá? Bom, primeira coisa, já estamos em tempos complicados, né professor? Ainda vem uma reforma querendo acabar com a estabilidade. Pois bem, Marcalmo nunca fez bom marinheiro, mas, meu Deus, hein, que maravilhíssimo. Mas vamos trocar o barco. Gosto sempre de brincar com os alunos, ninguém é obrigado a assistir, porque a pessoa não é obrigado a fazer concurso, ela pode ir para a iniciativa privada, ela só tem que saber o seguinte, como é que está a iniciativa privada? Porque hoje um técnico, por exemplo, um escrevente, ganha 6 mil reais, um oficial de promotoria, 5 mil e 500 reais com nível médio. Será que na iniciativa privada o diretor jurídico está ganhando 5 mil e 500 reais? Então, assim, ah, mas se baixarem lá na frente, então, se baixar para 4, eu estou falando um absurdo, porque não vai? Então, será que vale a pena? Decida. Mas o importante é você ter informações e não ficar ouvindo os outros. Professor, vai acabar a estabilidade para todo mundo, isso é mentira. Você vai ter um grupo que não vai ter estabilidade? Agora eu pergunto, você conhece alguém que fez concurso da Caixa Econômica, do Banco do Brasil? Foi mandado embora? Alguém da sua família? Eles vão ter estabilidade. Nunca tiveram. E aí? Veja, nós vamos ter modelo da PEC. Como assim PEC? A PEC é a emenda constitucional que virá. Professor, mas eu estava falando com um amigo meu, ele falou que o juiz... Não atinge juízes. Essa PEC não atinge juízes. Essa PEC não atinge militares. Então, eu não entendo esses vídeos de 5 minutos, só para ver sucesso. Faz um sucesso enorme no YouTube. O cara grava em 3 minutos. Um monte de informação errada. Isso aqui. Vitalicidade é para juízes. Não é para servidor. Então, esquece. Eu não sei o que o pessoal está falando. A estabilidade pode ter cargo com e ter cargo sem. Vamos entender. Professor, quais são as carreiras? Esse é o problema. A PEC não fala. Ela jogou essa batata quente para o Congresso. E é por isso que eu falo. Eu duvido que uma emenda como essa, no ano eleitoral, seja passada do jeito que vai passar aí. E eu estou falando de cátedra. Você conhece a emenda que alterou a Previdência? É? Você sabia que teve uma vez que ela não passou por causa de um voto? E depois toda... Foi desidratada a emenda na reforma da Previdência? O que você acha? Foi? Ou ela foi aprovada do jeito que ela foi enviada? Agora... Aqui, ó... Então... Então vamos entender bem. Professor, o senhor, pelo jeito, é meio contra. Não, eu não sou contra. Eu sou a favor de se fazer uma reforma que seja ampla, honesta. Não do jeito que eu vi essa proposta aqui. Vamos analisar com calma. Não entra parlamentar, não entra juiz, não entra promotor. Nossa... O gasto, então, está onde? Está na base. Ah, entendi. Pessoal, vamos abrir o olho, né? Por isso que você tem de participar. Procure ir atrás do seu candidato, do seu deputado, para discutir sobre isso, seu senador. Agora é hora de exercer a cidadania. Não ficar só discutindo, ou nem leu, ou fica ouvindo a televisão que o cara não sabe nem o que ele está falando. Outro dia ele falou que o cargo comissionado, né, não pode mais ter concurso. Não tem concurso para cargo comissão, Jesus Cristo. Acorda. É amigo do rei. Tome a mão, beija aí. Isso é cargo comissionado. Mas vamos lá. Que só é possível para quando tem efetivo em alguns hipóteses. Senhores, a tramitação, o impacto político, tudo isso é relevante. Eu diria para vocês que essa questão do impacto político vai ser fundamental. Tá legal? Você vai receber um monte de notícia ruim, de que acabou isso e aquilo. Por favor, primeira coisa, isso é uma emenda. Nós estamos no mês 9. Você acha que ela vai ser aprovada até o final do ano? Não. Se ela for rápida, ela vai ser aprovada em 2021. Hoje já li quatro veículos de comunicação dizendo que em 2021 esquece. Então só em 2022. Então é o seguinte, para quem está na área, não atrapalhe nada. Para os novos pode alterar. Sou eu, professor, sou eu. Então calma. Eu sou a favor da estabilidade para alguns cargos? Sou. Para a maioria. Por quê, professor? Porque mudou o governo. Você mantém a continuidade do serviço público e você não tem aquele risco de sai você, sai você. Estabilidade e segurança em país democrático é só fazer pesquisa. Liberdade de ação sem constrangimento. Porém, no EPEC ele traz uma expressão. Você vai ver o que vai ser mantida para os novos da estabilidade para cargos típicos de Estado. E o que são, professor? Eles não definiram. Jogaram a batata quente para o parlamento. Mudou o artigo 37, o 39 e vários outros dispositivos. Mudou não. Opa! Proposta para mudar. Duvido que essa proposta passe desse jeito. Olha lá. Proposta em 2019. É, em 2020. Quando vai ser aprovado? Eu, para mim, 2021, primeiro semestre, esquece também. Mas vamos ver. Vamos ver. Vai ser aprovada? Não sei. 100% dela? Não sei. Tem algumas coisas que o senhor acha que deveria mudar o serviço público? Acho. Acho sim. Mas esses slides foram usados pela própria equipe que apresentou. Eles fizeram um trabalho muito importante. Não estou sendo irônico, não. Eles foram mostrando a importância do serviço público, mas mostraram uma coisa que a opinião pública gosta. O engessamento. Olha, nós estamos gastando 95%. E ou é Previdência ou é Folha. E essa Folha está subindo. De 44,8 a 109 bilhões. Aí a população fala, é verdade. Então, se desde 2014 nós estamos sempre caindo, e agora menos 11 por causa do que essa desgrama, dessa doença, poxa, como é que nós vamos fazer? Nós precisamos diminuir gastos. Isso é um argumento que até para a pessoa mais contra do mundo é muito importante e inteligente. Porém, vamos com calma. Então vai falar o quê? Está vendo como está faltando dinheiro para o hospital? Estraga? Não sabemos até que ponto isso é verdade. Mas é razoavelmente inteligente. Senhores, eles analisaram e trouxeram para nós um panorama de três fases. Mas como assim? O senhor está falando que vai demorar para aprovar a PEC? Então, eles querem a PEC e depois uma fase de legislação. E depois um projeto de lei complementar de um marco regulatório das carreiras. Pessoal, o vídeo vai ficar gravado. Você vai ver quanto tempo vai demorar isso e do jeito que vai ser isso. Você sabe como é que é aprovada uma emenda? Ela tem que ser aprovada em dois estudos, em três quintos, 60%. Das duas casas, Câmara e Senado. Não é tão fácil, né? Então vamos com calma. Professor, eu vi um quadro que eles falaram o seguinte, ó. Existe um cara que já está na... O cara que já está hoje não vai afetar. Ok, beleza. Eu também vi isso. Só que aí ele vem aqui depois e fala que vai ter um cara que vai ter estabilidade. Professor, é esse cargo típico de Estado. Quem são esses cargos? Eles não falaram. Calma, calma, calma. Depois, eles também trazem que quem não enquadrar ali pode se enquadrar num chamado cargo por prazo indeterminado. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Nesses dois casos vai ter concurso? Concurso. Concurso de lá, glória dele. Não, eu não estou falando glória porque eu vendo curso para concurso, não. É porque eu gosto do concurso público. Quem pode mais, chora menos. Quem estuda mais, consegue. Professor, dá uma olhada. Você concorda comigo que esse cara agora vai se parecer muito com o emprego público? Vai se parecer. Eu não estou falando que vai ser seletista, porque não será. Mas você concorda que o cara que trabalha no Banco do Brasil na Caixa Econômica, ele não perde o cargo todo mês? Veja, procure saber com quem trabalha lá dentro, Jesus Cristo. Tá, professor, mas quem cai aqui, quem cai ali? Eu não sei. Ah, dá um chute, tá bom. Quem cai no de cima? Atividade típica de Estado. E nas lives que eles estão fazendo no YouTube, eles estão falando. O juiz... Juiz, essa pé que não é pra eles. Para de dar esse exemplo, Wilbur. Quem que tá aí? Carreira fiscal, tá aí. Segurança pública, polícia, tá aí. Vai continuar isso aí, regime de estabilidade. Agora, um agente de área administrativa. O senhor acha que vai cair a olho? Na minha opinião, aqui. Aqui. Prazo determinado. E pra mim, não vai ser mandado embora, só se fizer muita besteira. Porém, fica aquele limbo. E aquele cara que trabalha como analista judiciário, hein? E o escrevente? Eu entendo que é típico. Por quê? É simples. Você acha que esses caras mexem... Quando você analisa se uma carreira é típica de Estado, você pergunta, poderia o Estado fazê-lo? Poderia. Mexer com um processo que envolve sigilo, dinheiro dos outros, liberdade. Nós vamos descentralizar, deixar a iniciativa privada tocando isso, alto lá. Então, pra mim, eles entram aqui. Agora, desculpa. Não venha falar pra mim que um cargo meramente administrativo, ou de um sujeito, de repente, que trabalha no almoxerifado lá da repartição, seja um cargo típico do Estado. Não é. Eu concordo? Eu não tenho de concordar. Eu acho legal? Eu não tenho de achar legal. Eu preciso entender o que tá acontecendo. E depois você vai ter ingresso também de carreira simplificada e tal. Professor, cargo em comissão, aquela desgrama vai continuar? Olha, eles disseram que vão mudar pra um negócio chamado cargo de liderança e assessoramento. E parece que vão ter os requisitos um pouco mais difíceis. Pra não cansar vocês, o estágio probatório vai virar uma coisa chamada vínculo de experiência e tal. E uma coisa que eu termino a aula. Eles querem, claro, dar uma possibilidade de desligamento do servidor. Porque você sabe que hoje ele pode perder o cargo por sentença transitada e julgada. Eles querem que não precise ser transitada e julgada. Por exemplo, ele perdeu o cargo, né? Muito bem. Então eles colocaram um quadrinho lá. E lá diz, ao invés de lei complementar, porque uma das hipóteses de perder o cargo não é avaliação periódica, desempenho, só que é na forma de lei complementar hoje. Pela proposta só fala lei. E olha lá o cara lá, ó. Ó, quem vai ter estabilidade que ele fala. Opa! Olha lá, o servidor público estável de atividade típica. Olha lá, o cargo típico de Estado. Senhores, eles fizeram... Mudou até o nosso limpe. Olha aí, colocaram... Mudou não. Pretende mudar até o nosso limpe. Colocaram um monte de princípio a mais. É que eu já até fiz um... Um minemônio. Olha lá, ó. Senhor Bolsonaro, curti. Limpei. Dá pra fazer tudo. Mas o que eu quero dizer é, nas explicações a equipe também mudou. Mudou não. Mostrou vários direitos, distorções que tem na administração e que o povo olha e fala. É verdade. Pô, tem cara que tem férias mais excesso. Tem não sei o que de licença e tal. E eles fizeram tudo isso. Volto a dizer, reforma, se fosse realmente a vontade de mudar as coisas, seria ampla. Abrangeria MP, abrangeria o desembargador, o procurador, os caras que podem bater 150 mil por mês. Vamos ser sinceros e parar com essa hipocrisia. Bom, aí eles fizeram todas as análises e depois colocaram o... de algumas mudanças que podem vir em termos de aumento da autonomia do presidente da república e por aí vai. Galera, eu me despeço. Prometi pra vocês que é fazer um vídeo bem direto ao ponto. Agradeço. Por favor, se quiser dar like, dá. Se quiser dar dislike, dê. Não tem nenhuma questão ainda resolvida. Isso é uma emenda constitucional que vai ser discutida. Quer parar? Vai pra iniciativa privada? Boa. Não quer? Continua. Mas, por favor, entenda o que mudou. No meu sentir, muita gente só queria um motivo pra parar. Não faça isso. Se você realmente quer, seja estudando conosco ou não estudando conosco, siga firme. Nós vamos fazer sempre conversa. Os sábados sempre costumem eu fazer conversa ao vivo, às 14 horas. E a gente tem os vídeos aí do canal. Por favor, entre em contato. Vamos conversar. Mantenha firme o teu propósito. Tenha fé em Deus. E eu tenho pra mim que muito disso aqui vai acabar em raulo. E nós vamos tocar o barco. Senhores, eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Galera, gostou do vídeo? Que bacana. Então, clica aí, né? Dá uma curtida. Faz um comentário, se você puder. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho. Ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado.